estar na melhor Misturebas Bom dia galera, bom dia Brasil, bom dia meu povo, é uma alegria imensa poder estar hoje com vocês aqui nesta manhã no programa Papo Aberto aqui na Web Rádio Misturebas Beleza galera, estamos aqui hoje para brilhantar o nosso programa, o nosso Papo Aberto está aqui já presente o nosso amigo presidente do clube da Sociedade Fritz Lourdes, Fabiano Fabiano, diga seu bom dia para todo o pessoal que está nos ouvindo Bom dia Edson, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação enorme a gente estar aqui com o caro amigo Edson Bono a gente fica muito contente por ele fazer parte desse programa hoje Que legal, e também está aqui presente já a nossa banda, a banda classe A, a banda classe A aqui de Indaial que vai tocar também o casamento do Serginho, banda classe A, David, diga bom dia aí representando a banda classe A aí pessoal, David Bom dia a todos os ouvintes, todo o pessoal aí ligado na Web Rádio Misturebas Desejo já um ótimo final de semana a todos, né aqui Desejo já um ótimo final de semana a todos e vamos fazer música para a galera agora de manhã Que legal, legal, e lembrando aí, daqui a pouco vamos conversar um pouquinho com cada um Esse da tempo aí, também nós vamos estar falando hoje sobre o clube, a Sociedade Fritz Lourdes E também do grande baile que vai se realizar dia 22 de julho O grande baile da Festa do Colono, né Fabiano? Eu só quero ir antes de mais nada anunciar que esse programa está sobre o apoio do nosso amigo Denísio Fiamuncini Do Parafusos Bertoldi, Parafusos Feragens e Bertoldi Um grande abraço a toda moçada aí que está nos ouvindo aí, trabalhando no balcão aí no Bertoldi Um abraço aí, Denísio Fiamuncini E também para minha grande amiga Arose Arose, o bazar, o brechó da Arose São mais de mil peças Selecionadas, tudo em bom estado Roupas de inverno, verão, moda masculina Feminina e infantil Estamos atendendo das nove às dezoito horas de segunda a sábado No final da Rua Portugal 677 Bairro Imigrantes em Timbó Fone para contato 3382-4863 Economia Sustentabilidade Vista essa ideia ali, o bazar da Arose Um grande abraço Então, pois é, Fabiano David, para começar o nosso programa Vamos fazer uma música aí Para a galera que está em casa, que está nos vendo, nos ouvindo Aí, Paulo, e você que está nos vendo, nos ouvindo Não deixe de abaixar o aplicativo da nossa rádio Da Web Rádio Mistureba Você pode abaixar o aplicativo aí no seu celular E poder estar olhando o teu WhatsApp, teu Facebook E ouvindo a Web Rádio Mistureba Cara, não deixe, ó Comece agora a curtir a Web Rádio Mistureba Simbora então, bora da Cassiá Segura Aqui é feliz em festa, vamos lá Simbora A BOTIMO A BOTIMO A BOTIMO A BOTIMO Tchau, tchau. 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 E quanto tempo você já está no cargo ali, no caso de presidente ali, comandando aí a sociedade, Fabiano? A gente está desde janeiro, em janeiro foi feita uma reunião de votação, uma assembleia geral, que é uma tradicional, né? A cada dois anos acontece essa votação, né? A cada dois anos é colocado novamente aberta a votação, e infelizmente em janeiro agora a gente se propôs a fazer a frente do clube lá, para fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Todo voluntário, todo voluntário a princípio, e daí o pessoal, todos eles concordaram com a gente, mesmo a gente sendo os mais novos de toda a diretoria que já existiu no salão, a gente tinha... A fase mais nova aí, né? Eu não sou muito novo, né? Mas eu sou o mais novo atual presidente lá hoje. Que legal. E eu acho que não vou se arrepender, Fabiano, conheço sua pessoa há alguns anos já, suas crianças estudam aí na Escola São Roque, ali, né? Um grande abraço a todo o pessoal da Escola São Roque, a nossa diretora, Vânia Lenz Zobli, que também, lembrando, dia 7, semana que vem, vai ter a nossa festa, a feira integrada, na escola, todo mundo já convidado para comer aquele pastelzinho, comer aquele bolo, aquele brigadeiro, vai ter um bazar também lá de roupas, está todo mundo convidado já, sábado que vem, dia 7, aí no São Roque. Fabiano, não, com certeza, sangue novo, sangue novo nessa sociedade, te conheço ali, então, como mencionei, e agora, então, o próximo evento, então, seria este evento ali, a festa do colono, né? Essa festa do colono que nós já vamos conversar um pouquinho, né? Porque eu me lembro quando eu era mais jovem, vamos dizer assim, que eu ia nas festas de colono, e vocês penduram também as verduras, aipim, mandioca, repolho, repolho, couve-flor no teto, né? Exatamente. No final do baile, pode se pendurar, pode pegar o que quiser, né? Exatamente. É na hora da colheita, né? Isso, exatamente, sempre no, antes do final da festa, né? Uma hora antes do final do evento total, é feita a colheita de todos os mantimentos que estão no salão. Que legal. Então, continuando lá, estão 60 anos e dois meses, você falou, né? É, no caso ali, você lembra quem foi o primeiro fundador ali do Fritz Lourdes, assim, tem um nome específico? Foi o senhor Herman Piritz. Herman Piritz. Exatamente. E a família Piritz, hoje, concentra-se ainda na Mood, assim, tem, que é, no caso, da geração do senhor Herman Piritz, na Mood? Tem família Piritz. É Mood Alta, né? Mood Alta, tem família Piritz que mora na Mood, agora, eu não sei exatamente dizer qual é o grau de 40. Hoje, o que a gente conhece, o senhor, 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 o senhor Herman Piritz, né? Também foi, já, até, prefeito de Timbó, que foi uma pessoa que eu conheci, que é uma pessoa pra lá, de super especial. E, provavelmente, também estará presente, novo, nesse evento. Então, ele é o filho do senhor Herman Piritz ainda. Ah, um filho, hein? No caso, um herdeiro, o senhor Piritz ali, ele é herdeiro do Herman. Exatamente, o senhor Herman Piritz. Poxa, que legal, que honra. Então, vamos lá. Mas, então, estamos aqui, daqui a pouco também vamos conversar, então, sobre a festa do Colônia, e também um pouco com o David sobre a banda Classe A, beleza? Então o pessoal que está em casa já vamos lembrando, para quem quiser compartilhar, mandar seu comentário, o Fabiano vai aqui atualizar a página do Face que a pouco eu vou mencionar quem está nos compartilhando junto, nos participando junto com o programa, nos está nos assistindo e estará participando três ingressos ali do baile da festa, né, que é da festa Colôno, que vai se realizar dia 22 do sete, beleza? Só manda seu alô ali, manda aí, estou participando estou vendo, e no final a gente vai fazer o sorteio, né Fabiano? E também aqui um CD da banda Classe A que eu mostrei antes ali na telinha para vocês com várias músicas aí que agora nós vamos fazer uma música, né David? Vamos fazer uma música, mais uma música para a galera aí? Vamos fazer sim. Qual é que eu vou fazer? Vamos fazer um Vamos Ablumenau? Pode ser? Vamos Ablumenau Então segura a banda Classe A Vamos Ablumenau 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 Música Música É isso aí, eu vou pra Blumenau, seguindo o treino, sigo, rapaziada. Pessoal, tá muito bom, hein, David? Com essa turma aí maravilhosa, né, David? Quantos anos aí, David? Passando o microfone pro David aí. Como é que tá, David? Quanto tempo já a banda Classe A atuando aí na região ali? Quanto tempo, David? Você hoje é o, vamos dizer, o proprietário da banda? Como é que é? O proprietário da banda, né, tá aí. Tem o sócio ainda, tá presente aqui também, o Ernério, o baterista aí, mas aos poucos a gente tá tomando o... Quem é o baterista? É o sócio também? Então temos aqui o Gaiteiro, vamos lá se apresentando. O Gaiteiro, como é o nome? Bom dia, diga seu bom dia, Gaiteiro. Passa o microfone dele pra ele, por favor. Bom dia, sou o Anderson, o tecladista da banda. E Gaiteiro? Gaiteiro ou o David? Ah, moxa. Hoje tá fazendo o acordeão ali. Bem, então temos você que é o tecladista, o Anderson, o David é o proprietário. Temos o trompetista? Cleiton. Cleiton? Isso. Prazer. Quem mais? O segundo trompetista ou o primeiro? Primeiro e segundo. Primeiro é a nós, Ademir. Prazer, Ademir, satisfação. E temos aqui também o nosso senhor no sax. Bom dia, o seu Alcides. Alcides, o sax aí. Muito bem. É o sax tenor esse, né? Sax tenor. Beleza. Bom dia a todos, é Ernero, meu nome. Ernero, baterista. Prazer. E aqui também temos... O senhor Jefferson, guitarista e par de vocal da banda. Poxa, legal, Jefferson. Beleza. Então vamos passar um pouquinho aqui o microfone pro David. David, quanto tempo a banda Classe A está atuando? Tamo completando sete anos de banda esse ano, né? Aham. Tamo aí na peleia, fazendo os bailes, tocando... E tamo com tudo, né? Tamo com ônibus, aparelhagem, já completa a iluminação aí, né? Tá bacana, tá bacana. Que legal, legal. Uma boa estrutura já e temos aí nesses sete anos conquistamos muitos clubes, né? Conquistamos o carinho de muitas pessoas e a confiança, né? Que é o mais importante, né? Com certeza. Aí vamos estar também no Fritz Lawrence, no dia 22 ali. Então, pra que a banda possa estar tocando lá, a gente tem que trazer uma confiança e trazer um trabalho de qualidade também. Com certeza, que bom. Eu vejo aqui uniformizados, bem organizados, bem afinados. Olha, parabéns mesmo. Parabéns pela banda que você, David. Vocês estão o futuro pela frente. Muito obrigado. A gente tá... Tamo no caminho ali, né? E também aqui... Pra melhorar cada vez mais. Falar um pouquinho depois aqui, vocês têm o CD, é o CD gravado aqui, é o primeiro CD de vocês? Esse é o primeiro CD, isso. É a banda Classe A do Sul, né? Isso. É Imer Nock. Imer Nock é o nome da música? Essa é a música de capa do CD. Aham. É uma marchinha? Uma marcha, isso. É aquela que vocês fizeram por primeiro ali, não? Não, não. Essa ali é uma música cantada. Ah, sim, legal, legal. E temos aqui 12 faixas, o CD, né? Isso. Praticamente marchas, também tem valsa, também? Valsa, tivemos shots, né? Que a gente gravou. E a Sierra Madre, a gente gravou em balada no CD, né? Legal, legal. A gente faz em valsa, pro pessoal dançar. Depois, se vocês tiverem uma música que tá no CD, se vocês quiserem fazer, tá liberado, tá, David? Vamos fazer, vamos fazer o Sierra Madre, que é muito pedido. Então, beleza, daqui a pouquinho já vamos fazer. Então, legal. Vou passar, então, o seguinte, depois vai passar também o teu contato, antes de terminar a nossa entrevista e também a tua agenda, também, como é, pra conversar um pouquinho. Passar um pouquinho a palavra pro Fabiano. Fabiano, ali, no caso, nós tivamos conversando antes o seguinte, ali a festa do colono, qual é a edição dessa festa do colono hoje ali? É a primeira ou não? Não, já teve mais festa do colono ali no clube Fritz Lourdes? Não, não, já teve, sim. Todos os anos passados, até onde é que eu me lembro, assim, sempre teve, todo ano, é uma festa tradicional da associação, no caso, né? Sim. Ela é feita no clube Fritz Lourdes, mas é feita pela associação, que ela é destinada pra... Ah, sim. Ela tá no caso que a associação ali é a parceria junto com o clube Cacetiro, ali, a sociedade Fritz Lourdes, no caso. Exatamente, exatamente, ali é o mesmo local. E você faz parte, você é presidente da associação e também do clube ali da sociedade, né? Exatamente, ali foi feito, muitos anos atrás, foi feito, eram sempre duas diretorias, até onde a gente sabe, mas daí foi visto que, pra melhor desempenho de tudo, foi colocado que se fizesse como uma diretoria só, pros dois eventos ali, ficaria melhor pro trabalho seguir pro mesmo caminho sempre. E só aqui, ó, lembrando que o pessoal tá participando, né, Fabiano? E eu vi aqui que tem gente aqui já participando do nosso vídeo aqui, ó. Aqui, cadê as mensagens aqui, ó? O Jaime Romanha mandando um ok pra vocês, pra galera aí da banda. Aí o Jaime Romanha, banda boa, parabenizando a banda aí, o Jaime Romanha. O Laércio Miranda aí, bom dia. Aí o Laércio Miranda aí, dizendo que vai ter o café da Imaculada aí, ó. Manda ali o script aí, que já anuncia o dia certinho, Laércio, aí. Manda ali que já anuncia sobre o café aí, horário certinho. Também o César Gadotti aí, ó. Bacana, parabéns a galera aí, ó, que tá participando. O Aleandro da Rosa aí, a Rúbia, a Luísa, a Adam Girardi e Isolde Krieg também participando e querem concorrer o ingresso. Beleza? Um grande abraço aí. Também o Adilor Zobel aí, também participando aí. Adilor Zobel aí, do Rio do Cedro, aí do Ferro Velho. É, ele tem o Ferro Velho aí em Rio do Cedro aí, pra quem quiser peças de caro aí, ó. Falar com a Adilor Zobel, pra quem quiser um contato, só falar comigo aí. Adilor Zobel aí de Rio do Cedro, Ferro Velho, Rio dos Cedros. Vamos fazer o seguinte. Fabiano, antes de tu comentar sobre a Festa do Colono, que é essa festa que vai se realizar dia 22 do 7 de 2018, vamos dar mais uma pegada, uma música boa aí pra galera? Pode ser, David? Pode ser? Vamos fazer um esquenta já ali, vamos fazer mais uma música animada que o pessoal tá em casa aí, tá participando, pra poder concorrer os ingressos. Pode ser, Fabiano? Ótimo, ótimo. Então segura aí, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Hey, I'm Frozen! I'm Frozen Blumenau! Então é nesse ritmo É nessa festa contagiante Que dia 22 de julho Vai brilhantar a banda Classe A Ali no Clube Cacetiro Sociedade Fritz Lourdes Por esse programa Por essa festa Feita pela Associação dos Moradores Do Fritz Lourdes O Laércio mandando aquele abraço Diz que essa banda está maravilhosa Está parabenizando a banda Classe A Beleza? É isso aí Só quer comentar aqui para o pessoal Galera, a comunidade Nossa Senhora Imaculada Conceição Dia 14 de julho Vai ter o Café Beneficente O Café Beneficente aí Para quem quiser ajudar É dia 14 de julho Às 3 horas da tarde 25 reais, beleza? Aí na Nossa Senhora Imaculada Conceição Beleza? Qualquer coisa para quem quiser Adquirir um ingresso e falar comigo Aí a gente consegue arrumar também Beleza? A 25 reais um Café Beneficente Então vou passar aqui A voz para o Fabiano O Fabiano O que que é o presidente? O presidente aí do clube Cacetiro Fritz Lourdes Aí da nossa querida cidade de Timbó Aí da Mude Alta Manda aí Fabiano Então é o seguinte Então Dia 22 de julho A festa vai acontecer Lá na Mude Alta Né? Nós vamos Esse vídeo aqui Toda a galera vai compartilhar Vai convidar seus familiares Para poder vir na festa Para vir compartilhar E fazer essa festa Esse baile vai lotar Né Fabiano? Vamos lotar esse bailão Lá né? É bem isso A gente está trabalhando forte Em cima de propaganda Ajudando Junto com a banda também Até Inclusive a banda É até uma curiosidade Para a gente ir para a festa Que na verdade Em relação a Copa do Mundo Que era a grande final No dia 15 Certo A gente teve que fazer A troca de data Porque Competir com a Copa do Mundo Ia ser uma grande É complicado Sim E esse edifício Ganhar contra eles Né? Verdade Provavelmente Se todo mundo Tiver sorte A gente vai ter o Brasil Na final Grande final Né? Ó já estou aqui É caráter aqui Com certeza A gente espera Que o Brasil chegue na final E também com certeza A gente espera Que todo mundo Esteja em casa Torcendo por eles É verdade Foi bem pensado Esse dia 22 É verdade Olha 22 foi a data Certíssima Para vocês Fazer esse baile E se o Brasil Ganhar ainda mais O pessoal vai Contento Ela para cima Exatamente E junto com essa Alteração de data A gente teve um Grande previsto Que foi a questão Da banda Que na verdade Foi a primeira coisa A ser vista Antes de falar Em trocar de data Então a gente bateu Direto na trave Meio Deus E agora E as bandas As bandas Estavam todas fechadas Então a gente Por sorte Graças ao David E ao proprietário Da outra banda Que eram os Fantásticos Certo Conversando Dialogando A gente Todos eles entenderam Da melhor forma possível Com certeza Foi feito uma jogada De alteração de datas E tem para todos Tem para todos Fazendo um bom trabalho Eu sempre digo Tem para todos Então Fabiano É o seguinte Então lá Dia 22 Como é que vai funcionar De manhã Às 11h30 Começa com o almoço É isso? É ali Na programação da festa Está a seguinte forma Nove horas da manhã Já começam as competições Do cerador Que é uma inovação Que nós temos Para essa festa Deste ano Esperamos que o público Em geral Até a própria banda Que vai poder participar Também A gente vai estar aberto Ao público A gente vai estar aberto A todos os visitantes Da festa Que podem competir Tanto feminino Como masculino Vai ser feita Vai ser feita Vai ser feita a competição Durante a manhã Do cerador É atiradores É tiro Não É cerador 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 Um fica cada lado Com a serra Exatamente O cerote Cerote Exatamente E o cerote Quantos metros Tem esse cerote Mais ou menos Ah, daí tem diversos tamanhos Depende tudo Do profissionalismo De cada um Mas assim O cerote É um só Ou cada um traz O cerote Não, não Vai ser um específico Lá Para a competição Já específica Vai ter todo o pessoal Ali apoiando E no caso Como é que funciona Esse negócio de cerote No caso É em dupla É em dupla Exatamente O cara se inscreve em dupla Exatamente Ali é É sincronismo total Ali não existe Individualismo Com esse cerador Se eu quiser participar Com a minha esposa Eu posso fazer uma dupla Com ela Será? Pode também Pode também Mas o que vale É força Ou é sincronismo Que a gente falou Eu acho que é mais jeito Força é o que menos usa Nessa questão ali Eu não sou nenhum profissional Nessa faca de cerador Mas eu já vi muitos Cortando E a gente percebe E como é que funciona Então vai ter um tronco E tem um certo tempo Para cerrar esse tronco Fora fora É contado por minuto Por tempo Como é que funciona Vai ser cronometrado O tempo de cada um E daí Para cerrar aquele tal tronco Exatamente O tronco vai ser igual Para todos Igual para todos O mesmo tronco O tronco que é de 20 centímetros Que mais ou menos Não, a gente vai colocar Algo menor Para não tomar tanto tempo A gente não sabe Se o público Por todo Vai querer participar Então a gente está Contando com 400 pessoas Para mais Então assim Se todo mundo decidir Se competir Então se nós botar um tronco Muito grande ali Nós vamos estar Vai judiar da galera Mas o pessoal pode fazer força Porque o almoço Depois que vem É forte, né Exatamente Por isso a gente até Faz a competição logo cedo Para que o pessoal Passe se alimentar bem Depois do almoço Pode ficar totalmente tranquilos Que a energia Vai estar toda de volta Depois É que o Jaime aqui Manda um grande abraço Para o David O Emério E para toda a banda classe A E que dia 22 Está confirmado Estaremos lá com a família Beleza O Jaime, né Aí o César Gadot Também mandando aí Bacana pelo programa Parabéns a banda classe A Beleza A gente vai anunciando Depois também Na hora que tocar outra música Fabiano, tu me ajuda aí Olhar as mensagens Que eu tenho que comentar Que estão falando Que eu não estou falando As mensagens Quando o pessoal participa aqui É que sabe É meio corrido aqui Mas eu sempre Depois no final Eu mando um positivo lá Um curtir Para cada um que ajudou aqui E compartilhou o nosso programa Então tá Falamos um pouco sobre Então vai ter De manhã Então o pessoal Que quer participar Vai ter para ali Participar na competição De cerar as madeiras Acabou ali o cerote Daí Como é que funciona? Então nove horas Começa o cerador Então vai até no almoço Depois meio dia Um pouco antes do meio dia A gente já iniciou o almoço Certo E daí às treze horas A gente vai fazer As finais do cerador Ah Porque a gente faz Tipo de eliminatórias Aí depois das treze horas A gente vai selecionar Os três melhores tempos Para fazer a final Dentro do salão mesmo E dentro Esse daí o final Vai ser dentro do salão Dentro do salão mesmo Antes de começar A banda tocar? Antes mesmo Às quatorze horas Já que inicia o baile Depois que a gente vai fazer Uma seleção dos três melhores tempos Então às treze horas Vai ser feito a final já Exatamente Lá você já vai ter Tudo certinho Que vai ser as três Duplas finalistas Exatamente Daí tanto uma Beleza E daí às quatorze horas E começa a banda Classear brilhantando Até dezoito horas Exatamente Quatorze horas Inicia né Inicia Quando termina Aí isso não está no contrato É E esse papo de presidente Isso me cansa Olha Sempre com esse papo Eles querem que a gente Toca dez horas Mais ou menos Só mais uma né É só mais uma Só mais uma né Quando vem Já tocou a noite toda Não mas isso é legal Então tá Nós vamos voltar Vamos fazer uma música Deixa eu ver o nosso tempo Nós vamos fazer uma canção ainda Uma música aí É Vinte para as dez Vamos fazer uma música Daí pode ser Vamos fazer mais uma aí Para a galera né Que está em casa E depois nós vamos falar sobre Ali eu estou curioso Para saber por que aconteceu Esse negócio de pendurar As verduras Os aipinhos Os repolhos No teto lá Tu vai me contar Por que que Tu vai pensar Por que que aconteceu isso Por que que faz isso Mas depois Vamos fazer daí uma canção E qualquer um Se toca no baile Animado aí De marchinha aí Tá no repertório Nós vamos fazer uma valsa Pode ser uma valsa Beleza Valsa é boa E agora você faz na homenagem Beleza Uma valsa então E agora você vai fazer uma valsa E agora você vai fazer uma valsa Banda Glácea do Sul 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 às vezes tentar construir, por exemplo, um clube como antigamente, era tudo de madeira, salões de madeira, tudo, né? Hoje em dia, o custo-benefício não permite mais, né? Então, acho que os clubes que estão sendo abertos, é feito um pré-moldado, mas foge um pouco daquela raiz. Foge, não tem aqueles padrões, como era musicalmente, o próprio salão era feito. Isso. Então, pode tocar, a gente, a experiência é nossa, né? Muito música, está aqui o nosso amigo, o senhor, o saxofonista, o seu nome, o seu? Agustinista. Aristides. Alcides. Alcides, o seu Alcides, né? Com certeza, vou passar até o microfone para o seu Alcides ali, conversar um pouquinho com o seu Alcides. Seu Alcides, como o David, complementando a conversa do David, quantos anos o senhor já está no ramo da música? Ah, eu estou uns 30 anos, mas eu parei. Aham. Aí eu comecei aos 14 anos. 14 anos, né? É. E aí eu fui servir exército, mudei de município, parei de tocar, fiquei 34 anos parado. Aham. Agora, então, há uns cinco anos atrás, a gente formou um grupo de músicos que antigamente estava tocando em várias bandas. Certo. Formamos os Corôs de Prata. Ok. Eu tenho muito a agradecer a Timbó. Timbó foi muito a gente boa com os Corôs de Prata. A gente fez, gravou dois volumes de CD. Poxa. Timbó, que contribuiu com nós, que comprou praticamente 70% do nosso CD. Legal, legal. Então, a gente tem muito... Isso faz cinco anos, isso? É. Como era o nome do grupo lá, seu Cidres? Grupo Corôs de Prata. O grupo Corôs de Prata atua ainda? Está morando. Está morando. E o senhor participa ainda junto com eles, assim, paralelamente com a banda Classe A? Quando eu folgo na banda Classe A, eu ajudo os Corôs de Prata. Então, desde já, fala lá com a galera, os Corôs de Prata estão convidados para nós agendar, fazer, conversar um pouco sobre a banda lá dos Corôs de Prata aqui. A gente pode ver isso. Isso é beleza? Atualmente, só estão em duas pessoas ainda. Ah, beleza. Não tem problema. Mas história, com certeza, tem bastante para contar. Por causa de idade e doença, porque já fala Corôs de Prata, né? Corôs não é uma pessoa nova. Então, está tudo caindo aos pedaços. Não tem problema. Mas, seu Cidres, então, voltando ao assunto, o que o senhor recorda alguma coisa, há 35 anos, o senhor está no ramo da música, certo? Sim. Esses 35 anos atrás, o senhor olha hoje, o que o senhor tem a dizer com a visão das sociedades e com as dificuldades que hoje nós estamos enfrentando? Tu acha que há possibilidade de os jovens hoje resgatar isso? Conseguir entrar, se é que conseguimos chamar essa juventude para resgatar esses valores, essas tradições, para que a gente conseguisse manter essas sociedades, assim, para um longo prazo de 20, 30 anos? O que o senhor vê? A visão do senhor, assim, seu Cidres, com a experiência de músico, experiência de vida também. Quando eu iniciei, era mais fácil. Hoje, os jovens têm outra cabeça. A cabeça dos jovens, hoje, eu me sinto muito triste por isso, que eles não mantêm a tradição. Certo, certo. Eles fogem completamente da tradição dos próprios familiares deles, dos antigos. Certo. Hoje é tudo mais bagunça. Não é mais, assim, social, tradição. E eu me sinto triste com isso, mas fazer o quê? Eu já, praticamente, tinha me aposentado. Mas, como a gente nunca para de aprender, aí eu me misturei com os jovens aqui para aprender mais alguma coisa. Não, mas eu vendo, assim, olha, o músico, quando ele se transforma no palco, não há idade. Não há, né? A idade, por isso que diz o conjunto, já começa a aparelhar tudo, seu Cid, tá? O senhor está de parabéns ali pelo sax aí que o senhor toca ali, né? E, com certeza, olha, o senhor vai ter muitos anos de vida com essa turma jovem aqui, né? Que o senhor também se faz jovem tocando a música. Porque a música, ela nunca é velha. A música, tu pode tocar, ela 30 anos atrás e colocá-la hoje, ela vai ser sempre nova e especial para quem está ouvindo e dançando, né, seu Cid? Eu, com a minha cabeça, me sinto igual a ele. Ó, viu? Só que na corrida, não. Beleza. Beleza, então. Então, agora, eu vou passar o microfone aqui, vai passando aí. Alguém da turma quer dar uma faladinha, às vezes, quer dar uma faladinha, uma palavra, que sei que o nosso tempo é meio escasto. Desculpa, eu não pude passar a palavra a conversar com cada um pessoalmente, mas eu pude distribuir mais ou menos para conhecer um pouco a banda Classe A, beleza? Então, o seguinte, já para terminar, então, aqui com o David, David, fala então do trabalho da Classe A, esse CD, né, que eu mostrei antes na tela, foi feito esse ano, então? Isso, fizemos o CD da banda esse ano, né, já havíamos lançado a nossa primeira música de trabalho no ano passado, 2017, Amor Bandido, é uma kachaca que a gente fez, certo? Esse ano a gente fez esse CD com 12 faixas de música alemã, não são músicas especificamente nossas, são regravações, que a gente fez no estilo do Classe A tocar. Com certeza. O CD foi feito 100% alemão, por quê? Em função dos clubes de cacetiro, das tradições, das tradições, isso e da região que a gente pega, assim, na questão do Vale do Itajaí, o pessoal pediu muito o CD e gosta muito da música alemã. Até aqui tem um participante aqui, que mandou aqui falando da banda Classe A, deixa eu mencionar aqui, te cortando um pouquinho aqui, a Paloma Marque, quero ganhar o CD, a Paloma Marque ali mandando um abraço para a banda Classe A e o Alex Paulo Tumió, David, é um grande parceiro, abraço aí do amigo do Chama Gaúcha aí, beleza? O Alex é parceiro. Isso, o Alex, a banda Gaúcha, a Chama Gaúcha que estava aqui também, fizeram a participação, cantaram a música também, mostrando o seu trabalho, né, David? Com certeza, é uma grande banda. Parabenizo o Alex ali, porque a gente sabe, né, você sabe como é que é a peleia na questão de bandas, mas é uma grande banda, né, mandando um abraço. Eu quero poder ajudar qualquer banda amigo, parceiro nosso aqui, eu estou disposto a ajudar. Bandas aí que querem mandar seu contato, está conversando aqui no Papo Aberto, manda um WhatsApp para mim ali, manda conversa aqui com o Fábio, nós estamos aqui de portas abertas para mostrar o trabalho da nossa comunidade, da nossa região aqui. Beleza, David? Era isso? Eu posso dar um recadinho ainda? Manda ver, querido. Para terminar a questão das músicas, a gente fez o CD ali para o pessoal, com duas faixas de música alemã, e em breve logo vai ter a nova música da banda, que é uma bandinha, uma machinha que a gente está fazendo, né? Música de trabalho da banda, trabalha o nosso, estamos fazendo. E eu queria convidar o pessoal, no começo, já para fortalecer o mês de julho, para estar todo mundo junto com o Classe A. Dia 22 de julho? Dia 22 de julho nós estamos no Fritz Lorenz, mas no começo do menos vamos fazer o baile de lançamento do CD da banda. Onde vai ser? É no dia 7 do sete, comemorando sete anos de banda, na Sociedade Polaquia em Daial. Vai dar um mega baile juntamente com o baile caipira da Sociedade, né? Quem quiser ir trajado, pode ir trajado. É dia 7 de julho, na Polaquia. Isso, é. Estaremos na Polaquia ali, fazendo o lançamento do CD. Todo mundo convidado em lançamento do CD, banda Classe A na Polaquia e galera, depois ele publica esse vídeo em casa para fazer propaganda desse bailão aí. Sim, com certeza. E no dia 8, nós estaremos na Sociedade Cedrinho, Salão Heart. Ah, ali, vizinho nosso. Vizinho de velho. Festa de fundação do clube, né? No dia 14, estaremos na Sociedade Varnoff, tradicional baile de rei e rainha. Legal, legal. 14 de julho e no dia 22, nós vamos estar fazendo aquela festança lá no Fritz Lourdes. Então, agenda cheia. Vocês têm o site também? Tem site? Tem o site da banda ali. Para quem quiser conferir? É só colocar bandaclasseadosul.com.br e já entrar lá no site. O site, ele não está totalmente montado ainda, porque não tive tempo de estar colocando fotos, vídeos. Mas lá tem agenda. Para quem quiser conferir, contatos, tudo. Sim. É banda Classe A do Sul, né? Isso. www.bandaclasseadosul? Isso. Beleza. .com.br. Isso aí. Beleza. Esse é o site da banda. Passa o teu telefone do contato aí para a galera, hein? Então, para quem quiser trazer bandaclasseadosul para o seu evento, aí pode ligar no telefone fixo, que é o 33-33-29-60. 33-33-29-60. Ou também entrar em contato com o WhatsApp pelo 9-9-1-6-8-9-8-6-7. Falar com o David. Legal. Olha aqui, Amanda Lecote. Manda um alô ali, nem falou de mim. Estou mandando, hein? Amanda Lecote aí, mandando um abraço. Um abraço, Amanda Lecote. Armando? Armando Lecote. Perdão. Armando, perdão. Armando é parceiro. Armando é gente boa. Então, é o seguinte. Então, David Beleza, passa o microfone agora para o Fabiano, que o nosso tempo está... É assim, quando o programa está bom, a hora, olha, voa, gente. Não tem jeito, ó. A Caroline Sidney, Bonioff e Gomes, toca a música, Aba, cheio de Mocisain. Não sei se vai dar tempo. A Jaime Lirineia Molinária, Polakia, lá vamos nós. Baile e Bolso. Caroline Sidney, Bonioff e Gomes, ô banda boa. Fernando Krieger, Silvana Gonçalves. Sid, você por aqui, hein? O Sid, quem é o Sid? Tem o Sid ali? O Sid é o parceiro nosso. Ah, beleza. Legal, Caroline Sidney, Bonioff e Gomes. Bom dia, Gatão. Cacá, bom dia, manda um alô, Fernando ali, Marina, Tonquia, essa banda, Cacá, essa banda animada. Essa banda vai animar o casamento do Serginho. Legal, Serginho e Paloma. Beleza, Fabiano? Então, conta para nós rapidinho ali, por que que se pendura as verduras lá no teto? Depois, no final, todo mundo tem que se pendurar e arrancar as verduras. a colheita. Conta aí. Pô, Martins, eu ainda te chamei antes no cantinho e falei, ó, me faz perguntas difíceis. Não, mas essa aí tu não me pergou, né? É que eu tava sonhando da noite. Por que que nós tem que ter isso? Olha, eu não sei. Eu acredito eu que se colocasse elas no chão, acho que muita gente não levantaria. Ah, é verdade. Daí botava em cima pra ser mais fácil. é verdade. Pra cima todo mundo olha. E que hora vai ser a colheita? O pessoal tá curioso agora. A colheita vai ser entre as 17 e as 18 horas da festa, no final da tarde. Tá, vamos fazer o sorteio então? Vamos fazer o sorteio. tu quer te falar mais alguma coisa do Festa Colômbia ou vai, aproveita? Vou aproveitar então. Isso, aproveita, fala tudo o que der. E além da Festa do Colômbia lá, nós teremos também o apoio de uns amigos aí que vão trazer pra gente o Encontro de Caras Antigos. Debulha, tá ligado o microfone, né? Tá azul? Não, não tá. Tá vendo, tá vendo, tá certo, pode falar, pode falar. Então assim, eu quero agradecer então ao Salomar Rosti, que é um amigo que a gente fez aí só via WhatsApp, ele não se conhece pessoalmente ainda, mas a gente já tá trocando bastante mensagem, é o cara que vai apoiar a gente pra trazer Caros Antigos pra festa. O Maico também, que faz parte do grupo C10 Truques de Santa Catarina, que é um grupo que eu faço parte também, um pessoal baita amigos ali, tudo mais. Quero agradecer a força que eles estão fazendo pra tentar reunir bastante Caros pra nossa festa aí, pra trazer pro evento. Em relação a banda, eu não tenho muito o que falar, só pelos comentários que estão tendo na live aí, a gente não precisa mais nem falar muita coisa, então o sucesso vai ser garantido, nossa festa vai ser o, como é que posso dizer? Animadíssima. É, vai ser animadíssima, não tenho o que questionar. Então eu também quero agradecer de coração aqui minha esposa e meus filhos, a minha esposa Inglore e meus filhos Carlos e Carla, que me apoiam muito nessa coreiria do salão ali, então eles estão sempre juntos com a gente, estão suportando o estresse do dia a dia, às vezes, a gente tem que resolver muitas coisas, mas não consegue, daí chega em casa e às vezes sem querer, querendo, a gente fala uma coisa sem querer, né? Legal. Então também tem a diretoria do salão, que também são grandes apoiadores, todos os sócios em si, além da diretoria, e aproveitar então convidar o pessoal de coração mesmo, a banda também vai ajudar a gente a fazer os convites. Então dia 22 de julho, a festa do Colono, que é a Colono Fest. Ali do Fritz Louros, Mude Alta, o grande amigo nosso, Mude Alta aí. Inverti o nome dessa vez um pouco pra dar um tchan no nome, então é Colono Fest, né? Ficou chique, chique. A festa do Colono é meio brasileirada, né? Então é Colono Fest. Esperamos então que todo mundo venha cedo pra fazer a competição do Cerador, que é uma inovação da festa. Nossa! Que foi no final da festa tem aquela colheita, a tarde dançante, que vai ser um espetáculo, a gente sabe o que vai ser. Aquele almoço com o maré crecheado, que é aquela culinária caseira. Lá, inclusive, lá tudo é caseiro, lá não existe nada feito no gás, lá é tudo fogão, a lenha, fogão, a lenha. Então lá não tem nada feito no gás de cozinha, então lá é feita a lenha mesmo de verdade. Legal, então. Então, todo mundo convidado, a banda classe A, a Lina aqui tá, disse que a Lina pediu pra cantar parabéns. Ela tá na verdade, dá só um pedacinho, parabéns. Pam, 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 dá pra fazer? Pam, 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 dá pra cantar um parabéns? Pode ser? E também, ah, lembrando a minha esposa amanhã, tá de aniversário também, a Rosana, então já aproveita, faz um pedacinho, parabéns, e vou fechar com uma música com a banda classe A e deixando aquele abraço. Pode ser um parabéns, só um pedacinho, parabéns, vai lá. Sim, bom! Todos os aniversariados, beijão, Rosana! Legal, legal, legal. Aí, Fabiana, então vamos fazer o sorteio? O sorteio, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vou fazer aleatoriamente, vamos ver aqui, tatatatá, ganhador aqui do primeiro, Caroline Sidney Borjof, anota ali, Caroline Sidney Borjof, canetinha aqui, vamos fazer o outro aqui, que tem o sorteio automático aleatoriamente. aqui o outro, outro aqui, Adilor Zoboli, isto, aqui, Armando Lecota, beleza? E o CD, né? Podemos sortear o CD aqui, David? Sortear o CD. Fernando Krieger e Silvana Gonçalves, Fernando Krieger, vou marcar aqui esse Fernando Krieger, no caso aqui, depois a gente vai ver quem conhece quem, a gente pode entregar os, para quem conhece, pode entregar os convites, ou o CD, anota ali, como é que eu falei o nome agora? Fernando, Fernando Krieger, é isso aí. Beleza? CD. Galera, um abraço, para finalizar, Fabiano, falasse tudo o que tinha que falar? Então, dia 22 de julho, né? Esperamos toda a galera, para fazer a festa lá no Fritz Lourdes, com a banda, Classe A, que vai fazer o fechamento com a última música. David, muito obrigado, David. Eu que agradeço aí, a parceria, é muito, muito gratificante, fazer a, estar marcando essa presença aqui na rádio, e mandar um abraço a todo o pessoal de casa, aí, desejar um ótimo final de semana, para vocês também aqui da rádio, né? E vamos lá, vamos fazer uma, uma música aí. Segura então, um abraço pessoal, e até, saúdo que vem! Tchau! Valeu, galera! Tchau! Tchau! Tchau!